Você conseguiu! Estava duvidando, é? É que o Barreto, sinceramente, jamais pensei que mudaria de lado. Ele é tão leal a Eva. Só tive que conversar com ele e fazê-lo entender que o melhor para o futuro dele era nos ajudar. Dei um presente para ele, sabe? Um incentivo. Deu dinheiro para ele? Um pouco. E agora, por que os seus métodos são esses? Não, não, não. Não são os meus métodos. São os nossos. Não, me desculpe. Eu jamais faria uma coisa assim. Então, o que quer que eu faça? Que a Eva, que está chateando você o dia todo, seja a pessoa que toma as decisões ou prefere que seja eu? Que sou da sua equipe, meu amor? Quem cuida de você? Quem cuida de você? Pare, pare. Eu tenho um compromisso. Preciso ir. Para onde? Para o salão. Manicure. Muito importante. Que bom que decidiu mudar de motorista. É incrível que continue perdendo energia com isso ao invés de pensar nas coisas que realmente são importantes. Não. Eu falei para você que não gostava dele e que bom que o despediu. Só isso. Não, não o despedi. Vim com o Alírio, que era quem estava disponível de manhã. Bom, pois, deveria haver uma forma de deixar o Alírio mais disponível. É incrível que esteja com ciúmes. Não, meu amor. Com ciúmes não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Estou super tranquilo porque... Sei que você sabe que se alguém se aproximar de você, com certeza não vai dar muito certo. Chega. Eu tenho que ir. Eu vou perder a hora. Como é possível que o Johnny tenha comprado você? Como é possível que pense dessa forma? Se eu votei assim, é porque estou convencido de que é o melhor para a empresa. Ai, por favor. Foi aqui, neste escritório, que você me disse que o Sanchez Bueno era um corrupto e um criminoso. Sim, sim. Mas a minha opinião não tem importância nenhuma. Aqui o importante é que a empresa tem que tomar decisões estratégicas. Estratégicas. E o Johnny Corona tem toda razão. Este homem pode vir a ser o próximo presidente do país. Ah, sim? Mas só se ele tiver o nosso apoio. Sabe o que o meu pai dizia? Que o Grupo Carvajal é tão grande que poderia colocar e tirar presidentes à vontade. Por isso esses homens sempre beijavam os pés dele. Mas ele também tinha o cuidado para que os funcionários fossem honestos e leais. Barreto, você tem que mudar o seu voto. Mas não vai fazer isso por mim. Faça por ele. Ele tinha muita consideração por você. Já conversamos muito, Eva. Tem uma reunião na qual não posso chegar atrasado. Se quiser, depois conversamos.